Betaninho, Betaninho, Betaninho que fala rapaziada, Betaninho, parabéns, tá, vamos, vou começar aqui, nesse aqui, porque eu ganhei 90 rodadas grátis nesse jogo aqui, eu não sei porquê, pre-spins Será que eu vou ganhar alguma coisa nisso? Quanto vocês acham que eu vou ganhar nessas rodadas grátis? Cara, eu ganhei 6 conto, viado Vai seus trouxas, fica falando aí, ó Ganhei mais 1 real, mais 2 real Que isso, o cara me deu grana fria aí, rapaziada Vamos ver quem acerta, quantos reais eu vou ganhar? Mais 4,25, tá, porra Se eu pegar 100 reais nisso aqui, eu vou direto pro Godz, mano, direto pro Godz Mais 3 reais, eu queria botar pra girar automático, velho Caralho, deu muito isso, né, deu muito Caralho 30 conto, viado Já ganhei 49 reais, velho Porra é essa? Caralho, viado, vai ficar milionário só nisso aqui, velho Aquela recuperations no futebol 10 no azul, 10 no azul 10 no azul, né? 10 no azul, big team Vai ser empate, quer ver? Vai ser empate Fiz bosta já, velho Oh, let's go, caralho Tá, mano, se pá que eu acho que vai ser azul de novo, guys Pior que eu acho que vai ser azul de novo Ah, eu botei só 5 no azul Caralho Empate Voltou 2,50, tá, big 10 no vermelho Vai, acho que agora vai ser um vermelhinho Depois do empate foi... Nossa! Os dois empates, depois do empate foi azul Vai ser azul de novo, velho Nossa, velho Era sequência, mano Que merda Trolei, velho Eu não olhei aqui, ó Trinquinha no vermelho Fudeu, guys Acabou os vermelhos 60 agora No vermelho Mano, não é possível, velho Não vem... Mano, tem tipo... Tem... Oito... Sete rodadas que não vem vermelho, velho Se não for vermelho agora, eu vou dar win no vermelho Vamos, porra Let's go, guys Let's go Pois é, viado Foi tipo 5 empates seguidos Depois do empate ser azul, velho Postei certo? Vamos, caralho Zap! Agora acho que vem sequência de vermelho, mano E acho que agora vem sequência de vermelho Azul, velho E se eu meter 125 no vermelho agora? Se for azul de novo, eu vou ficar doido Afobado? Eu sou pra caralho, viado Tá maluco Por favor, por favor, por favor Ah, viado Nem fodendo Agora é vermelho Agora é vermelho Oitentinha no vermelho pra recuperar Oitentinha no vermelho pra recuperar Que isso, gente? Oh! Meu Deus! Ai Ai, caralho Depois do empate Sempre foi azul, né? Ó Se tiver quebrada a sequência do depois do empate ser azul Eu vou ficar muito puto Depois do empate tá sempre sendo azul, velho Eu vou ficar muito estressado Quebra só quando eu saio, velho Quebra só quando eu saio, velho Olha só, gente Empate! Não, se quebrou a sequência Agora vai ser vermelho Se quebrou a sequência Agora vai ser vermelho É, quebrou a sequência Vai ser vermelho Foda-se, eu sou a pior pessoa pra jogar isso Eu sou a pior pessoa pra jogar isso Eu sou a pior pessoa pra jogar isso Comigo não tem como, velho Comigo não tem como, velho Quebrei até o fone Ah, viado Não existe não, rapaziada Eu sou... Mano, nada dá certo pra mim, velho Eles viram isso, mano Eu sou muito azarado, velho Eu vou botar no Enim Eu de 4 gritando seu nome Não goza na minha peitada, vilone